Ganso é uma possibilidade pequena, quem está 100% oficialmente, oficialmente não o que estão dizendo no divulgou, mas quem está contratado é o letra esquerdo Moraes, que pelo Mirassol fez uma boa campanha aí no Campeonato Paulista. Antes de ler a matéria da tribuna do Fúvio Feola, para explicar exatamente para vocês como que se deu essa negociação, tem um vídeo do presidente do Atlético Goianiense, que é quem detém os direitos do Moraes, falando sobre essa possibilidade de vir ao Santos antes de a tribuna anunciar essa contratação. Põe a fala do presidente aí, Johnny. O Santos teve contato comigo, a gente tem uma relação muito boa com o Santos, o Santos tem uma característica de jogo que facilita muito para o Moraes, entre nós e o Santos tem a possibilidade de acontecer. O problema é que o Moraes tem emprestado até 30 de junho e o Mirassol está querendo dificultar. Acho que não deveria, porque é um mês, prejudicar o jogador, acho que isso não é legal, e o Mirassol sempre teve uma relação boa com a gente. Acho que eles têm que ter essa noção, porque é importante para o Atlético também, o Moraes, jogar pelo Santos para valorizar e a gente buscar uma negociação também. E o que o Atlético ganha com essa negociação do Santos? O Santos vai pagar alguma coisa pelo empréstimo? Vem um jogador do Santos? Nós temos, nós iniciamos as tratativas, primeiro temos que liberar o jogador no Mirassol. É evidente que o Atlético vai ter algum retorno e a gente está cuidando disso, porque a relação com o Santos é muito boa. Falei com o presidente do Santos, falei com o executivo do Santos, então as coisas estão caminhando, eu acredito que pode dar certo. Está aí o Adson Batista, Caio Couto antes de falar, é interessante que ele falou com o executivo do Santos, se ele souber quem é o executivo do Santos, como ele disse aí, avisa a gente, porque ninguém sabe quem é ainda, faz cinco meses que não sabe quem é, mas se o Adson Batista, presidente do Atlético, conversou com ele, nos avise para saber quem foi. Esse vídeo é do Twitter da Natália Freitas, lá de Goiânia, setorista do Atlético Goianiense, muito obrigado a Natália. Então vamos falar da contratação do Moraes. A tribuna, Fulvio Feola, o Moraes está na tela inclusive, diz o seguinte, o Santos terá um novo lateral esquerdo para a temporada. O jogador Moraes, que pertence ao Atlético Goianiense e está emprestado ao Mirassol, acertou todos os detalhes do contrato com o Peixe. A reportagem de A Tribuna apurou que o jogador de 23 anos realizará exames médicos nesta segunda ou terça-feira. O atleta virá por empréstimo de 12 meses. Portanto, fica até o meio do ano que vem, né? Sim. A negociação envolvida de Santos e Atlético já estava sacramentada, como disse o Adson Batista. O único empecilho era o Mirassol, que tem vínculo de empréstimo com o atleta até 30 de junho. Porém, nesse final de semana, o Clube do Interior de São Paulo fez um acerto com os goianos e vai liberar Moraes antes do término do seu vínculo. Ele continua que a lateral esquerda é uma posição que carece de jogadores. O Felipe é titular absoluto e outros jovens atletas brigam por oportunidade. O Moraes vem para brigar por uma vaga no time titular, é o que diz o Fulvio Feola. Pelo Mirassol, o Moraes disputou 10 partidas do Campeonato Paulista, Caio Couto, e fez um gol. E uma assistência também. E ele tem contrato até 31 de dezembro de 2022 com o Atlético Goianiense. Moraes, a gente tentou colher algumas informações rapidamente antes do programa começar. É um bom jogador no ataque e muitos dizem que ele ainda peca um pouco na defesa. Uma característica, eu diria que é até parecida com a do Felipe. Você que manja mais pode me corrigir, mas o Felipe também vai melhor no ataque do que na defesa. É, uma característica marcante mais do jogo do Felipe de Runa tem a parte ofensiva. E o Moraes também vai por esse caminho. Uma vez também que, pode até colocar, ele também é um jogador que pode jogar ali como, não só de lateral, como ele pode jogar aberto pela esquerda, na frente, numa segunda linha de quatro ali. Ele pode jogar também, fazer um jogador de meio de campo. É um jogador com características parecidas. Eu entendo que é importante para o Santos. A gente julgava até, fomos perguntar algumas vezes aqui por interações, quais as posições que vocês julgam interessantes para o Santos. E a gente sempre falou importante na necessidade de ter mais um lateral esquerdo ali para realmente brigar com o Felipe de Jonathan, né? Para tirar o Felipe de Jonathan na zona de conforto dele, de ser absoluto, e ter alguém ali no retrovisor querendo espaço, querendo jogar. Isso é fundamental, isso é bom dentro de um plantel, de uma equipe. Então, isso aí se concretizando, né? Quando eu digo se concretizando, que lógico, serão feitos os exames médicos, isso aí faz parte de uma rotina. Então, o atleta... O mais difícil já foi, né? É, o atleta passando pelos exames médicos, provavelmente o Santos aí, em um curto espaço de tempo, fará a sua apresentação. É importante frisar, o torcedor deve se perguntar, poxa, mas esse cara também é tão bom assim, por que o Atlético não leva ele de volta para casa? Por que ele não vai jogar no Atlético-Goianiense, que joga o mesmo campeonato que o Santos? Está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro... Está na Sul-Americana. Está na Sul-Americana também, se eu não me engano, joga até amanhã. O Atlético, ele tem três jogadores hoje no elenco dele. Cara, um que eu fui fazer, foi o Carlos Henrique, que é um jogador da base, tá? Do Atlético-Goianiense. E aí tem dois lá que mais são os que brigam pela posição. O Nathanael, que há pouco tempo estava no Internacional, ele foi do Internacional para o Atlético. E o outro é o Igor Cairuz, um jogador já de 27 anos também, que jogava no CRB de Alagoas, ô Murilo. Então são esses os jogadores que estão no elenco, o mais novo e outros dois jogadores que o Atlético tem no seu elenco e entendeu lá o presidente e a cúpula do Atlético, que não era o momento dele, Moraes, voltar para o clube. E aí também pode ser até estratégia de negócio. Sim. Claro que o Santos é uma visibilidade, por mais que seja o mesmo campeonato, vestir a camisa do Santos, com todo respeito ao Atlético-Goianiense. É outro nível. É outro nível. Então ele valoriza um ativo dele, que é o Moraes. Ele pode entender dessa forma. O que a gente tem em casa, segura uma onda, dá para ir bem o clube. E eu posso ter um jogador meu, uma grande equipe do cenário nacional e mundial, e ele indo bem lá, ele se valoriza, dando negócio na frente, é dinheiro para o Atlético-Goianiense. Está contratado, o Santos agora tem dois laterais esquerdos no elenco, mas sobre isso que você falou, bem curtinho. Me deixa um pouco com o pé atrás, o Moraes, se ele é bom assim, por que o Atlético não quer? Tem três opções na frente dele, será? Tomara que ele chegue e vire o Jorge aí, o Léo. Tomara mesmo. Tchau.